Olá amigos, olá minhas amigas, bom dia a todos vocês, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal dos aposentados, sejam bem-vindos a mais uma live muito especial, chegando aqui hoje com excelentes novidades sobre os três projetos para aposentados e pensionistas, acaba de ter definição do governo federal, pessoal, hoje a gente vai acompanhar juntos, vamos tirar todas as dúvidas sobre os três projetos mais importantes, vamos falar de décimo terceiro salário com mudanças, olha só, entenda como será paga a antecipação do décimo terceiro salário em duas parcelas e com uma surpresa aí um grupo que vai receber em parcela única, vamos falar também da nova portaria oficializada publicada hoje pelo INSS sobre a margem dos consignados, veja, INSS publica regras para ampliação do crédito consignado, agora aposentados, pensionistas, BPC Loas, Auxílio Brasil e entre outros poderão fazer uso da margem dos 5%, está oficializado, foi publicado hoje mais de 50 milhões de pessoas, vão poder receber, a gente vai ver essa informação aqui publicada hoje pelo INSS com a nova portaria e definindo então todos os detalhes dessa margem dos consignados e também décimo quarto salário, olha só, benefício valerá para 2022, quem vai poder receber e qual é o valor, o décimo quarto salário já está na CCJ pronto para votação, a gente tem informação direto de Brasília, então a gente vai acompanhar tudo isso aqui juntos agora na live de hoje, acompanha, assiste até o final porque hoje sim, grandes novidades para vocês aposentados, nosso editor vai soltar a vinheta de abertura para a gente dar início ao nosso boletim informativo e eu já já estou de volta aqui com essas surpresas para vocês, solta a vinheta aí editor! Certo meus amigos, minhas amigas, estamos de volta, quero agradecer a presença aqui de cada um de vocês, muito obrigado por estarem acompanhando a nossa live, já vai participando, vai interagindo, escreve aí de onde você está assistindo, qual é a sua região, eu estou acompanhando aqui os comentários já, o pessoal interagindo, já participando, então aproveita e escreve aí de onde você fala porque a gente vai seguir aqui com as mudanças da margem dos consignados, que é uma das principais dúvidas, foi publicada no Diário Oficial da União, oficializada no início dessa semana, olha só meus amigos, o INSS publicou na edição de hoje do Diário Oficial da União, a instrução normativa 131, que autoriza os bancos a ampliarem a margem de empréstimo consignado de aposentados e pensionistas de 35% do valor do benefício para até 40%. O documento também libera instituições financeiras a concederem crédito consignado para pessoas que recebem o BPC Loas, um benefício assistencial de um salário mínimo por mês, pago a idosos a partir dos 65 anos ou para deficientes de qualquer idade que comprovem baixa renda mensal. Essas pessoas também terão o direito de comprometer 40% da renda com o pagamento da parcela do empréstimo. Segundo a publicação feita hoje no Diário Oficial da União, a divisão será feita na seguinte proporção, pessoal, 35% para as operações de empréstimo pessoal e 5% para vocês usarem, então, nas operações de cartão de crédito ou cartão consignado de benefício. O crédito consignado é aquele que é concedido com desconto automático na sua folha de pagamento, tá certo? Por ter como garantir o desconto direto no salário ou no benefício, esse tipo de operação de crédito pessoal é uma das que oferecem os menores juros do mercado, pessoal. Segundo o governo, a medida pode alcançar mais de 52 milhões de pessoas, incluindo os cerca de 30,5 milhões de aposentados e pensionistas do INSS, Os 4,8 milhões de beneficiários do BPC e os mais de 17 milhões de beneficiários do Programa Auxílio Brasil também receberão. A estimativa é oferecer R$ 77 bilhões em empréstimos consignados a esse público. Isso são informações do Agência Brasil, diretamente do governo federal oficial, a nova portaria publicada na última edição feita no Diário Oficial da União, então está oficializado, bancos e instituições financeiras já estão devidamente autorizados para começarem com a ampliação da margem dos consignados. Informação de última hora, por aqui as notícias não param, A gente segue agora com mais detalhes a respeito dos projetos do 14º e do 13º salário também, com informações exclusivas direto de Brasília. Então você que está acompanhando a live já participa, olha só o pessoal acessando a live aqui em peso, então já vai compartilhando, manda no seu WhatsApp, no seu Facebook, o pessoal precisa saber dessas informações e dessas mudanças. Está todo mundo perdido, os aposentados estão perdidos, são muitas informações que estão saindo, mas ninguém que consegue explicar direito. Então todo mundo precisa ficar sabendo dessas informações. Dessas informações. Olha só meus amigos, os beneficiários do Instituto Nacional do Seguro Social recebem o 13º salário desse ano de maneira antecipada, a partir do mês de abril. Portaria do Ministério do Trabalho e Previdência, publicada no Diário Oficial no último dia 18 de março, estabelece a antecipação do 13º em duas parcelas, em abril e maio. Olha que importante pessoal, aproximadamente 30 milhões e 500 mil aposentados e pensionistas receberão o 13º salário do INSS com antecedência pelo terceiro ano seguido. A medida injetará 56 bilhões de reais na economia e não altera o orçamento de 2022 que já pressupõe esse gasto. Eu sei pessoal, eu acompanho aqui também, vejo que muitos de vocês comentam aqui nas nossas lives, tem muita mensagem errada, muito vídeo aí falando do 13º salário e que não explica nada. E aí vocês acabam vindo aqui no nosso canal tirar suas dúvidas, perguntar o que realmente está acontecendo com o 13º salário. Então presta atenção que isso são informações oficiais. O primeiro pagamento de 50% do 13º salário será feito entre o dia 25 de abril a 6 de maio. A segunda parcela que terá descontos relativos ao imposto de renda será paga entre os dias 25 de maio a 7 de junho. A exceção é para quem começou a receber o benefício depois de janeiro desse ano. Nesse caso o valor será calculado proporcionalmente, tá bom? Segurados que recebem benefícios por incapacidade temporária recebem uma parcela menor do que os 50%. A antecipação será calculada de acordo com o tempo de duração do antigo auxílio doença. Demais segurados que recebem benefícios assistenciais não tem direito ao 13º salário. Então você que recebe VPC Loas, que tem direito à margem dos consignados agora, não poderá receber o 13º salário. Então presta atenção para não ter mais dúvidas, tá? Serão duas parcelas do 13º salário, uma com 50% do valor, porém não para todos, tá? Como vocês viram tem gente aí beneficiário que vai receber a primeira parcela com menos de 50% do valor. Já a segunda parcela vem os descontos então como o do imposto de renda e vai começar no dia 25 de abril para quem recebe até um salário mínimo por mês e cai na conta junto com o seu salário até o dia 6 de maio. A segunda parcela então começa somente lá no dia 25 de maio, tá certo? Décimo quarto salário, benefício valerá para 2022? Quem pode receber? Qual é o valor, né? Olha só, tem muito a ver com o pagamento e a antecipação do 13º salário, pessoal. Pelo terceiro ano seguido, o governo federal decidiu antecipar o pagamento do 13º salário dos aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social. A medida faz parte de um pacote de estímulos à economia, porém essa decisão fez surgir o questionamento sobre o tão esperado 14º salário. Então, conforme foi mencionado, há três anos, já que o abono natalino, o 13º, tem sido antecipado para vocês. Nos últimos dois anos, a justificativa apresentada envolveu o amparo a essa parte da população para os aposentados, que além de ser o público alvo do benefício, também é o principal grupo de risco da Covid-19, porque muitos são idosos, né, pessoal? Durante esse mesmo período, então, o senador Paulo Paim apresentou e defendeu desde então a criação do 14º salário para aposentados e pensionistas terem uma renda, né? Porque foram os únicos, pessoal, os únicos que não receberam auxílio Brasil, não receberam auxílio emergencial na pandemia, não receberam dinheiro nenhum do governo na pandemia. E muitos aposentados, mesmo não recebendo nada, foram quem segurou as contas das casas, né, pessoal? Netos, filhos, sendo demitidos por conta da pandemia. E eram os avós, os aposentados, que seguravam as contas, que seguravam a comida na mesa e não recebiam nenhum benefício. Por isso, merecem o 14º salário e merecem a notícia que eu vou passar agora. Nessa semana, semana de vitórias, os aposentados e pensionistas de todo o Brasil podem comemorar com a novidade. O deputado Antônio Furtado confirmou em live ao vivo para todo o país que o 14º salário será pautado e votado com urgência. Sendo assim, os pagamentos podem ocorrer ainda em abril. Isso são informações oficiais com confirmação do deputado direto de Brasília e o 14º salário vai sim entrar na pauta. Essa semana será decisiva para o projeto, então, por favor, pessoal, compartilha, comenta, deixa o seu joinha aqui no vídeo para o YouTube explodir, né? Mandar esse vídeo. Quanto mais vocês comentam, quanto mais vocês compartilham, mais ainda o YouTube divulga os vídeos e aí o pessoal fica sempre bem informado. Então, manda para os seus amigos, manda para os seus familiares. A gente precisa espalhar essas informações que são de extrema importância, porque quanto mais gente lutando junto, maiores são as nossas chances de vitórias. E a gente vai derrubar um por um de quem desacredita e quem não dá voz para você aposentado. Eu agradeço todos vocês, peço para então que já compartilhem essas informações. Manda no seu WhatsApp, no seu Facebook, espalha isso para que mais aposentados se juntem a nós e assim a gente tenha mais forças para continuar lutando em prol dos direitos de todos os aposentados e pensionistas do Brasil. Obrigado pela presença de todos vocês na nossa live. Não perde tempo, já se inscreve agora mesmo no nosso canal, venha fazer parte assim com mais de 250 mil aposentados. Já fazem, já são inscritos e claro, fica ligado no canal, porque logo mais nós estaremos de volta no ar com mais informações. Muito obrigado, um forte abraço para vocês e até a próxima live. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho